O Amor Tudo que faço é chorar, amo sem ninguém me amar, sopro sem querer sofrer Perto de ti eu já sofria, mesmo assim tinha alegria, por te ver perto de mim Hoje aqui não tenho nada, é tão triste a minha estrada, numa solidão sem fim Passa meses, passa anos, e não nasce o desengano, quem me passa é o desistir Sinto o gosto dos seus beijos, olho em seu retrato e vejo você pra mim a sorrir Ao passar naquela rua, só me vem lembrança tua, esquecer que não consigo Confesso que nada sou, tudo pra mim se acabou, sem você aqui comigo Passa meses, passa anos, e não nasce o desengano, quem me passa é o desistir Sinto o gosto dos seus beijos, olho em seu retrato e vejo você pra mim a sorrir Ao passar naquela rua, só me vem lembrança tua, esquecer que não consigo Confesso que nada sou, tudo pra mim se acabou, sem você aqui comigo Confesso que nada sou, tudo pra mim se vê, mi amor irão 50% Obrigado.